E aí galera, recebemos a visita de um amigo aí, olha quem chegou, olha quem chegou, aaaaaaah! E aí pessoal! Dá um salve pra galera lá! Salve galera! Eu falei que eu vinha, eu vim! Ele trouxe um negocinho legal por nós aí, ó! Ó, Kombielo Brasil, viajando pelo Brasil aí, tudo aí ó! Trouxe um negocinho, vamos ver o que que é? Vamos ver o que que é? Pega o Daniel ali! Vamos ver o que que nós temos pra nós ali! Vamos ver o que nós temos pra nós ali! Olha a Kombi do homem toda cheia de... Os adesivos! Primeiro eu vou entregar pra você o adesivo da nossa... Ah, aí ó! Olha que legal! Show de bola! Show em! Ah, dois tipos, ó! Dois tipos de vidro e... Ih, legal! E isso aqui, o que que é isso aqui? Vamos ver! Surpresa, surpresa! Veja! Vamos ver o que que é isso aqui! Peraí, 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 peraí! Vamos ver aqui! Olha, marca esse clima! É! É galera! Já deu pra entender! Já deu pra entender aí ó! Tamo bem na fita! Já temos um climatizador já! Olha aí ó! Esse cara aqui que ajudou a... A realizar, né? A vontade! Isso aí! Isso aí! Bora! Vamos voltar lá pra Kombi! E logo ainda estão instalados, né? É! Quando estiver instalado aí, quando estiver instalado, você... Logo vamos fazer o vídeo! Ah! Vamos fazer um vídeo, né? Mostrando pra galera mais que instala tudo mais! Então é isso aí! É isso aí! E aí Daniel! Olha lá galera! Olha lá galera! Olha lá! Vai já! Tchau! Beleza galera! Obrigado aí! Depois tem vídeo na instalação! Obrigado! Um abraço! Obrigado! Fala galerinha! Tamo aqui ó! Na casa do Ricardo! Tá! Kombi Chica! Vai ajudar a instalar o climatizador na Kombi Cristine! Vamos cortar esse teto ou não? Agora! Vai dar uma louca esse negócio aí Vamos lá, vamos lá Está aqui o bichão Está aqui a combi Vamos meter a serra Vamos meter a serra Já foi uma domingo, agora é essa aqui Acompanha a galera aí Depois a gente vai atualizando a galera Eu vi uma de cento e pouco Estamos cortando o gabarito agora Para ficar lá A gente vai lá em cima da combi Agora vamos fazer a marcação Para encaixar no Fazer o recorte No teto lá Aqui está a perigosa E aqui está o perigoso Esse aqui vai cortar viu? Só vou dar auxílio Pois é né? Esse é o pior né? Estamos riscando aqui a parada Vamos ver como é que vai ficar o trem O solzinho está queimando a moleira A famosa Joinville né? Daqui a pouco chove De manhã é verão, a tarde A tarde é inverno já É inverno com chuva Aqui os furinhos daí para ficar sol Então assim a parte da frente lá né? Aqui já falam A frente do veículo né? Fechou Só cortar agora Bora? Bora né? Meu Deus Bota esse negócio aqui ó Ah meu Deus Deixa eu fazer um furinho assim hein? Deixa eu fazer um furinho assim hein? É minha gente É minha gente Tamo ai né? E ai? Já descobriram quem está matando a Kombi Cristina? Só espero que ela não se reconstrua É isso ai Pega a Tico Tico lá então Já vamos preparado para ver o massacre da serra elétrica É Aí galera ó Já foi ó Olha ali ó Pode tirar aí Aí ó Fechou É Pra um bem melhor É Tá feito o estrago Vamos ver Ah cortamos errado Você assistiu? Aí quebra Beleza Então minha gente Tá feito o corte Porém o O gabarito que veio junto com o climatizador Não funciona Ele é menor Eu tive que abrir um centímetro em cada lado de novo A mais né? Pra poder encaixar o climatizador Mas já tá pronta Agora a gente vai colar a borrachinha Fixar ele Pra poder finalizar depois da por dentro É É gente Dá trabalho Dá trabalho Então Aqui é o seguinte A gente vai ter que fazer uma gambiarra agora Uma adaptação Porque esses cabos aqui ó Esse chicote Originalmente ele sai pra trás do carro Fica em cima do teto Então o que eu vou fazer Eu vou pegar esses cabos aqui E vou enfiar tudo aqui E vou enfiar tudo de novo aqui por dentro Pra ele sair lá dentro da Kombi Entendeu? Porque vai ficar tudo dentro da Kombi O reservatório e tudo mais Então eu vou fazer Eu cortei agora aqui ó As amarrilhas Vou inverter a posição e entrar lá dentro Pra que entre naquele buraquinho ali ó E sair lá pra dentro da Kombi Vamos ver o que vai dar Então aqui agora nós fizemos Passamos tudo pra dentro agora Todo chicote, mangueira Vai pra dentro do carro Fizemos uma adaptação lá né? Sim Uma adaptação E agora nós vamos jogar lá no teto E depois a gente faz a ligação Vamos ver Beleza? Sol baixou Agora Agora tá bom Vamos correr pelo chuva né? É Agora tá entrando na outra estação É Agora chegou inverno Tarde chega inverno Fala galera Tamo aí, tamo aí Vamos colar agora A borracha aqui Olha só Estou apanhando por cima Tem um macete Pra tirar esse aqui né? Aqui ó Aaaaaaah Olha o macete aí Escondendo o jogo né? Porra Aqui me quebra né? Então tá Daí deixa a emenda pra trás né? Olha aí Tira Pra face Aqui tá bom? Tá sim O espaço aí é bem grande É galera Não é simples não Dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho Mas é legal Virar do que pagaram Ah mas o trabalho que deu também foi só por causa do gabarito errado né? Gabarito errado A culpa foi da Max Klim esse trabalho aí É O gabarito que eles mandaram é... não é pra esse modelo talvez né? Talvez não é pra esse modelo não sei lá Não É assim... Sente olha Isso aí mesmo Sair judiando aí Isso aqui é uma vedação Pra... Pra... Pra água não entrar pra dentro do carro Em dias de chuva É... pessoal vou aproveitar o canal dele aqui só pra explicar uma coisa Porque a gente viu várias pessoas instalando o climatizador e eles cortam a borracha e vão encaixando uma na outra Depois algumas pessoas passam silicone pra vedar Então essa forma que o Israel tá fazendo aqui ela é mais segura Porque ela tá inteiriça não tem que cortar borracha Então fica a dica aí pra quem for instalar o próprio climatizador E aí sempre botar a emenda pra trás É a emenda pra trás Não faz igual o rapaz da Kombi Chica viu? Que deixou a emenda pra frente Daí tu evita de que... que vai entrar água Agora é só cortar aqui e já era Sim senhor eu vou pegar uma lama Pega lá uma... estilete Estilete pra nós né? E aí tá indo nosso trabalho Aí ó Agora tão fixando o bagulho aqui agora Tivemos que fazer um recortezinho aqui por causa do... Da tampa que não bateu né? O acabamento ali não bateu direitinho ali Ah entendi, ele fica firme no teto né? Isso Ele pressiona a borracha né? Aí ele fica firme Mas vou te falar É trabalho E esse aí deu trabalho cara Porque o de reservatório interno a gente só cortou hein cachorro Não teve problema nenhum É que daí o reservatório fica interno né? É O único trabalho que eu tive foi só pra passar o chicote só Ele não pode estourar senão estoura o negócio Então agora a gente vai... Fazer um recorte no rack Pro... Pro... Rack encaixar certinho No meio do... Do maxiclima né? Olha como é que vai ficar Vou cortar Vou cortar isso aqui E cortar isso aqui Essas três barrinhas aqui Pra poder... Encaixar... Encaixar o... Encaixar o rack No maxiclima Infelizmente é isso Porque eles falam que é... Nove centímetros de altura Mas... Eles não contam a borracha Então a borracha tem mais três centímetros né? Então é meio que ilusão na verdade Nunca vai ser tão baixo Sempre vai ser alto Entendeu? Então... Vou cortar pra não ter problema Primeira parte do... Climatizador instalado Furamos o... O rack Instalamos... O rack Olha como é que ficou Vou mostrar pra você Como é que ficou Aí ó Ficou bonzinho né? Ficou bonzinho Tá pro gás Beleza? Sinta o nosso amigo Que deu a força Mas... Sua esposa E aí Canalzinho dele lá no Insta né? Insta Insta Combi Chica Combi Chica Tá como inspeito são combi Chica Mas pra procurar combi Chica Isso aí Tem o nosso login lá Então é só chegar pra ti Curte as fotinhos, os vídeos que eles colocam lá Ali tá a menina, logo logo tá na estrada Valeu galera, até a segunda parte Valeu